Oi Margem, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre essa mensagem de luz que esses amigos de Órion, os alquimistas e a equipe do Divino nos traz. Eles trazem que a Terra está passando por esse processo de transformação e tudo isso é muito amor, muita luz, muitas formas de se fazer despertar o melhor no nosso interior, na nossa índole. Na vida, a paz interior é necessária. Quanto mais se caminha com a consciência tranquila de ter feito o melhor, a gente vai ficando cada vez melhor. É isso mesmo. Maior é a paz existente no coração. Para que seja desta maneira, nós seres humanos, nós necessitamos se permitir em ser verdadeiros em nossas escolhas. Nós precisamos utilizar da coerência emocional e mental, respeitando as leis divinas e os nossos irmãos de jornada. Tudo na Terra é consequência de uma vida de relação. São as relações que estabelecemos que dão os parâmetros de índole e intenção para com as pessoas e situações da vida. É de grande importância aprender a dominar os nossos instintos de negatividade que induz aos seres a agirem de forma orgulhosa e egoísta, pensando somente em si, e egoicamente. Por isso, o divino possibilita a nossa estada em mundos diferentes, para que gradativamente nós possamos ir aprendendo a controlar e a dominar todas essas questões de posicionamento sobre o julgar, o se relacionar com os seres e a natureza. Tudo que fazemos resulta em algo que leva o peso das leis criadas pelo Pai Maior. É realmente importante nos colocarmos com humildade perante a vida sob aceitação de receber bem o que o divino traz para nossas vidas. Tudo vai sendo construído por nós mesmos, através das nossas escolhas, até que se forma a maturidade que desperte o nosso melhor e transforma tudo em coisas boas e positivas. Para o divino, tudo tem seu tempo de ser e acontecer, e dentro de sua forma de designar o melhor para nossas vidas. A terra chega no seu momento de adquirir esta maturidade. Por isso, o momento se mostra propício à transformação de todos nós terrenos, perante a vida e perante tudo. É, nós precisamos entrar e mergulhar interiormente no nosso bem, porque todos nós temos esse nosso bem. Que todos sejam abençoados da paz, que o divino, com o seu amor incondicional, recaia sempre sobre nós. Eu queria agradecer a você, Namastê, a equipe do Divino Povo de Ordem e os Amigos de Luz. Tchau, minha gente.